Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier e para quem acompanha o canal, sabe que eu apareço apenas em momentos especiais. E esse é um momento muito especial ao qual eu estou com a Patrícia das Câmaras Arcturianas e ela vai conversar conosco, vai contar a sua experiência, a experiência que ela teve lá em Terenos e qual é a finalidade das câmaras. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque sempre tem novidade, muita coisa que nós gostamos de compartilhar com você. Curta esse vídeo, compartilhe, é muito importante para todos nós. Então, Patrícia, conta para a gente qual é a finalidade das câmaras arcturianas. Antes de tudo, eu gostaria de te agradecer a possibilidade de estar aqui, podendo falar sobre esse projeto maravilhoso, que é o projeto Patriarca Porto Alegre. Eu fico muito feliz, eu te agradeço imensamente, teu apoio tem sido fantástico para levar adiante o projeto. Qual a finalidade das câmaras? É elevação de frequência e despertar. Então, através do amor, que a gente sabe que os arcturianos são puro amor e trabalham, através do amor, as pessoas que entram nas câmaras, elas contam que o chakra do coração é muito mexido lá dentro e elas saem com esse amor, assim, com esse amor latente, né? É uma vontade muito grande em ajudar o próximo. Então... As câmaras, elas fazem tipo uma reforma interior. Uma reforma interior, uma reforma íntima, aumentando a frequência, né? Para uma frequência mais elevada. E todas as experiências que nós escutamos, sempre são experiências muito positivas das câmaras. E por isso, a Patrícia foi lá e trouxe, e está trazendo esse projeto para a gente aqui em Porto Alegre. E é muito lindo, é de muito amor, é algo muito gratificante também. E agora, Patrícia, conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua experiência, como é que você chegou até lá, Terenos, o que que tocou no seu coração? Então, como todas as pessoas que eu tenho conversado, elas já seguiam alguns canais, elas já estavam estudando, já estavam no processo, estudavam física quântica, já conheciam pleiadianos, sirianos, arquiturianos, seguiam canais, canal como o teu, muita gente vem do teu canal, então as pessoas já conheciam. E um dia, assistindo um desses vídeos, eu vi o vídeo do Marcel falando das câmaras arquiturianas. Aliás, antes, eu acho que eu fiz uma promessa que os arquiturianos colocaram em um vídeo de alguém, que agora eu não me lembro, dizendo que se a gente quisesse participar de qualquer projeto deles, a gente aceitasse isso de coração, que já estaríamos dentro. Então, eu já comecei a seguir essa ideia. Então, eu já estava nesse caminho com muitas pessoas, né? Seguindo o teu canal e outros canais que falavam sobre os arquiturianos. E um dia, eu assisti o vídeo do Marcel. E me tocou muito e eu decidi que era pra lá que eu ia. Então, no momento que eu comprei a passagem, eu acredito que eles já começaram a trabalhar em mim, já senti a presença deles aqui na minha casa. Foi tudo muito fantástico. E foi uma experiência maravilhosa, realmente. As dez sessões, cada sessão é mais profunda, cada pessoa sente de uma maneira. Mas, por exemplo, o que eu posso dizer, eu era uma pessoa muito ansiosa, essa ansiedade foi embora. E o mínimo são dez sessões, né? Então, é muito lindo. E a gente sai, realmente, todas as pessoas saem com vontade de ajudar o próximo. O que é muito legal também. É muito bacana, né, Patrícia? A gente está conectada. E agora eu vou contar um pouquinho como é que a gente se conectou, eu e a Patrícia. Foi algo surpreendente. No sábado, eu recebi um convite pra fazer uma live lá no canal do Flávio Vale. E aí, na segunda-feira, eu recebo uma ligação do Regis, lá de Terenos. E ele, com muito amor, conversando alegremente, nós dois, assim, com imensa gratidão. Ele dizendo, Michele, você tem que vir pra cá, pra Terenos, você precisa sentir. E conversando daquela forma amorosa, enfim. E eu digo, nossa, eu senti aquele chamado no coração. Eu digo, nossa, será que eu vou a Terenos? Eu digo, eu tenho meu pequeno de cinco. Daí eu digo assim, meu Deus. Eu, bem, se for pra eu ir, eu vou ir, né? E aí, ele disse que o Marcel, que é o responsável pelas câmaras, né, que está liderando as câmaras aí, todo o Brasil e no mundo. Ele disse que eu precisava, primeiro, conversar com o Marcel. E, surpreendentemente, no outro dia, na terça-feira, o Marcel entra em contato comigo. Dizendo que já tinha uma pessoa lá, que era a Patrícia. Eu digo, ai, graças a Deus. Eu digo assim, que bom que a Patrícia já está lá. E, nesse dia, eu já recebi a ligação da Patrícia. Gente, nós já conversamos e foi algo surpreendente, né, Patrícia? Nós nos emocionamos juntas e foi... Foi uma ligação bem... Eu estava com o coração, assim, cheio de amor. E ela, assim, naturalmente, eu lá. Então, foi assim, foi muito bacana. Foi muito bonita a nossa conversa. Nós duas nos emocionamos, porque, realmente, é fantástico, assim, poder participar de estar lá. E poder participar desse projeto aqui, juntas, né? Eu disse, olha, estamos juntas, né? Todos estamos juntas. Ela disse, também, vamos embora. Tá bom, então vamos tocar a coisa em Porto Alegre. E a conexão do coração, né? Quando a gente vive a 3D, eu me recorto, sabe, Patrícia? Quando, agora, você falando sobre a questão da ansiedade, que você foi para as câmaras, que curou. E a gente sempre tem um divisor de águas, né? Porque o despertar não é fácil para ninguém. Até você passar por todo o processo de despertar, ascensão, enfim. E eu recordo, assim, quando eu era muito conectada à 3D e tinha aquela vida frenética, o quanto a gente muda quando faz essa virada de chave. E o quanto nós nos tornamos mais felizes e com muito mais amor. Um dia me falaram, assim, as pessoas mais aterradas na 3D, né? Me falaram, amor não enche barriga. E eu digo, assim, nossa, amor enche barriga. Cura a nossa alma, alicerça as nossas vidas. E a luz, ela expande, ela abre e ela nos guia. E com paz no coração a gente segue, né, Patrícia? Exatamente, é isso mesmo. Então, Patrícia, agora nos conta como é que está o projeto aqui em Porto Alegre. Então, o projeto agora, nós tivemos a nossa primeira reunião no domingo dia 13, agora que passou. E foi uma reunião muito legal, porque deu para esclarecer muitas coisas. E falamos sobre associação, o que cada pessoa vai precisar fazer. E também estamos na procura de um local, né, para colocar as câmaras. Elas têm que ter uma sala de 12 por 12 metros quadrados para entrar 20 macas. Depois nós precisamos também de um espaço de espera. Claro, banheiro, um escritóriozinho. Então, o espaço teria que ser em torno a 140 metros quadrados, 120, 140 metros quadrados. Zona Norte de Porto Alegre. De preferência, né? De preferência, sim. E nós estamos procurando o local ainda. E os papéis, eu acredito que eu vou conseguir terminar até o final dessa semana. No máximo, segunda-feira, os papéis da associação. E não está indo, está indo no tempo certo. E o mais surpreendente, assim, no domingo eu também estive lá, né, na nossa reunião. E a Patrícia, faz em duas semanas, três semanas que você veio de Terenos? Faz. Eu cheguei dia 2 de Terenos. Então, o surpreendente é que, assim, olha, foi um encontro. Muitas pessoas, acho que a gente já está em torno de 80 pessoas. Então, olha o quanto as pessoas se conectaram. E cada rostinho que eu olhava, que eu vi, assim, todos eles eram muito familiares. Então, é um reencontro, né? A gente sente como se fosse um reencontro de almas ali. E é um momento sempre de muito amor, de uma ligação muito significativa para todos nós. Porque nós falamos a mesma linguagem. Isso que é incrível. Muito bom. E como a gente sempre fala, não é com todas as pessoas que pode se conversar sobre esse assunto. E nós que já estamos conectados, que nós sentimos no coração, sentimos através dos nossos chakras, a vibração e o quanto essa missão é importante de ajudar o outro. E aqui em Porto Alegre, todas as pessoas são muito bem-vindas. E é isso também, esse vídeo, ele também é um chamado para mais pessoas que queiram participar do projeto Patriarca aqui em Porto Alegre. Que elas cheguem através da Patrícia. O WhatsApp, ele vai ficar aqui na descrição do vídeo. E aqui na tela, ele vai aparecer agora para vocês. Então, é só entrar em contato com ela. Se vocês tiverem alguma sugestão, se alguém tem algum espaço nessas dimensões que a Patrícia comentou, por favor, entre em contato conosco para que a gente consiga o quanto antes colocar esse espaço já disponível para que as câmaras estejam aí para todas as pessoas. E Porto Alegre, a gente precisa muito. Mas assim, ó, muito. A gente consegue entender que como as pessoas, elas andam estressadas, doentes, ansiosas. Né? Esses dias eu estava conversando até mesmo com a Ângela, uma amiga, ela disse Michele, como as pessoas estão doentes, ansiosas, entrando em depressão, né? E sempre buscando terapias alternativas. E as câmaras é uma delas. A violência, né Michele? A violência também que aumentou bastante. Na nossa cidade costumava ser uma cidade sempre segura. É. E hoje não é mais. Então, a gente precisa aumentar a frequência das pessoas. Ser por amor, colocar todo mundo nessa frequência do amor. Na harmonia, paz no coração. É isso que a gente vai conseguir, com certeza. E vamos conseguir sim. E o SOS por Gaia, ele tem um imenso, uma imensa honra, um imenso prazer de estar fazendo parte desse projeto, né? De estar nascendo junto aí com vocês. E por isso, a Conexão Gaia nascendo junto também. Agora eu vou falar, já que eu falei da Conexão Gaia, vou puxar um gancho da Conexão Gaia. Gente, a Conexão Gaia, ela é um encontro que nós faremos em abril de 2020. É um encontro onde nós teremos grupos de terapeutas, pessoas que querem elevar também a sua frequência vibracional, buscar conhecimento, conectar com a natureza, conectar com o coração. É uma vivência positiva que nós vamos estar fazendo lá. Pra quem quiser saber o que é a Conexão Gaia, as informações, elas estão todas no nosso site, que é o conexaongaia.com.br. As inscrições, elas estão abertas até o dia 20. Então, corre, se inscreve. Por quê? Que nem eu disse pra Patrícia, é com muito amor que eu dou 10% do que eu receber da Conexão Gaia para o Projeto Patriarca. Com muito amor e muita gratidão, eu quero participar desse projeto ativamente. porque eu sei que a gente precisa de recursos pra isso. Exatamente. E a Conexão Gaia, ela vem pra isso mesmo. Ela já tem esse fundamento de ajudar projetos sociais. E até nas minhas primeiras reuniões, eu sempre dizia assim pra Angela e pro Léo, que eles estão desde o início lá comigo, eu dizia, nós precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar. Quem vai ser dessa vez? Porque todos os meses a gente ajuda alguém. E será uma imensa honra poder ajudar o Projeto Patriarca. E eu quero que você expresse mais alguma... Não, eu ia dizer exatamente isso. As pessoas todas querem se iluminar, 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 mas pra quê? Depois que a pessoa já se ilumina, tá no caminho pra ajudar o próximo. Não tem outra receita. Isso traz muita felicidade, é muito gratificante. E eu te agradeço muito de coração, tudo que tem feito pela gente, pelo projeto. O teu canal tem sido, assim, fundamental na ajuda do projeto. Que bacana. Muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. E, gente, agora aproveitando também a oportunidade, eu quero agradecer de coração a Super Sacola. Há duas semanas atrás, uma dos meus inscritos aqui do canal, a Joyce, conversando com ela, ela me comentando que estava passando por algumas dificuldades financeiras. Ela já passou por problemas, enfim, de saúde, é viúva, tem oito cachorros. Então, estava bem difícil pra ela. E eu conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, enfim, e tal. E tocou no coração da Super Sacola fazer essa doação. Então, ontem, a Joyce recebeu da Super Sacola uma super cesta básica. Então, eu quero fazer esse agradecimento especial a vocês da Super Sacola, a toda a equipe que, desde o início, conversaram comigo com muito amor, sempre com excelência no atendimento e sempre através do amor, né, gente? Então, gratidão à Super Sacola. E pra quem quiser ser parceiro do SOS por Gaia, é só entrar em contato diretamente comigo. Meu WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, porque tem muitas pessoas que nós queremos ajudar. E a sua ajuda, nossa, é de grande valia pra nós. Então, pessoas, parceiros que trabalham com a questão de alimentação, parceiros que trabalham com ração também, a gente precisa de ajuda. Como eu falei, ela tem oito cães pra ajudar. Tem mais animais, né, que nós podemos ajudar também, que precisam da nossa ajuda. E, enfim, né, parceiro, gente? E independente de ser alimento ou ração, até mesmo doação de roupas, doação de móveis, doação de tudo que toca no seu coração, que vocês queiram. A gente vai encontrar alguém que está precisando dessa ajuda pra ajudar também. Porque nesse momento que a gente está passando por esse evento, porque as pessoas, às vezes, dizem assim, ah, o evento vai chegar, o evento vai chegar a gente, a gente já vive, já está vivendo o evento. Então, o recado é ajudar com paixão pelo próximo, né, Patrícia? Exatamente, é isso aí. E agora o último recado, gente. Hoje é dia 17 de outubro e pra quem quiser participar da Conexão Gaia, quem fizer as inscrições, a inscrição hoje da Conexão Gaia, ganhará uma camiseta do canal SOS por Gaia. Então, assim, eu estou muito grata, muito honrada, porque as inscrições já estão acabando. A nossa previsão era pra encerrar, né, no dia 31 de outubro, só que, na realidade, a gente já está com poucas vagas. Então, acredito que até o dia 20 nós estaremos com as vagas abertas ainda. E hoje, dia 17, quem fizer a inscrição vai ganhar a camiseta do canal. E a Patrícia também vai estar lá com a gente, né, Patrícia? Vou estar sim, vou estar lá, quero a camiseta também. Eu quero participar, sim. Eu sei que vai ser um momento muito especial, vai ser muito bacana. Faço questão de participar. E é isso, gente. Então, Patrícia, gratidão, gratidão, gratidão por ter participado desse vídeo conosco aqui no canal. Você sabe que estamos aí, estamos juntas, caminhando juntas, sempre no amor. A Michelle foi a primeira pessoa que eu conversei sobre o projeto, a primeira, a primeira, a primeira. Agora vai até o fim comigo, até o fim, né? Isso aí, vamos lá. Posso dar um abraço? Sim, querida. Oi, gratidão. Muito, muito bom, gratidão. Muito bom. Por tudo ter feito pela gente, pelo projeto, enfim, pelos arquiturianos. E é isso, gratidão. Beijo no coração e até os próximos vídeos. Até mais. Vamos ver, gente. Tipo assim, lá na nona, na décima, já nem fazia nenhum sentido. Sabe que me incomodava muito, empresava a cabeça. Tipo assim, um exemplo louco, muito mais claro. Se eu tivesse dividido uma certa sabedoria. E vamos dar sustentabilidade para adquirir e fazer o material também. A minha experiência em Teremos foi muito legal. Agradecimentos especiais a Heloísa Soares por ter cedido o seu espaço, céu e espaço de bem-estar, para o primeiro encontro. Gratidão, Heloísa. Gratidão a todos que participaram e que estão juntos nessa missão linda. Música 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 Música